Graça e paz povo de Deus É com grande prazer que preparamos para você A cobertura completa do evento Um dia com Deus pela Celebrai News E você vai poder estar conferindo Irmãos e irmãs que vieram e deram depoimentos desse evento Que foram 13 horas de culto Participantes também deram testemunho sobre o evento Eu estou muito feliz e me sentindo honrada Em fazer parte desse um dia com Deus Um feriado dia 2 de novembro Que está sendo muito abençoado Onde a glória de Deus está sendo manifestada Os dias que antecederam esse evento Foi bastante agitado E Deus tem assim abrido muitas portas Deus é fiel É sempre uma honra estar nos eventos da Celebrai Joel que é um grande amigo nosso E nos deu a oportunidade de somar Com a Celebrai que eu costumo dizer que não é evento Celebrai é ministério Vim com sede mesmo Assim para rasgar meu coração na presença de Deus através do louvor Nós assumimos agora um compromisso com Deus De toda a cidade de Campos Está participando de todos os eventos Que a Celebrai realiza E com certeza o povo é abençoado Da minha cidade abençoada E saímos daqui mais do que abençoado Com a glória de Deus Já estou preparado Saí de casa já com o clima Espírito Santo de Deus bombando meu coração Me preparando a semana toda para esse evento E o fogo está descendo aí já O fogão está impactado pela glória de Deus Pessoas de outros estados Também vieram celebrar a Deus conosco Foi uma bênção estar aqui com vocês É uma vitória A gente sempre queria vir aqui Mas nós não tínhamos oportunidade Eu não tenho oportunidade De estar aqui Juntamente com os irmãos Agradecendo o pastor Joel da Celebrai A cada um E é só vitória Nós estamos alegres Quero falar que tem Parabas do Sul Aqui na Celebrai Venha, faça parte que nós estamos aqui Porque é para o nosso próprio bem estar Espiritual Ouvir a palavra de Deus E uma das coisas maravilhosas Que eu sinto aqui É a presença de Deus verdadeiramente Graças a Deus Nós viemos ali do estado de São Paulo Aqui para prestigiar Passar um dia com o Senhor E aqui a gente chegando aqui Já recebemos a nossa vitória Através do louvor das palavras E o Senhor tem falado conosco Aqui neste lugar Também participou deste evento A cantora Rose Nascimento E a unção de Deus Tomou aquele lugar Confira Você é um daqueles que Deus pega E não há de mão Aleluia Escolhido Separado Foi um cheiro Pra ser campeão Só agora Porque toda vez Te vou aceitando Deus responde E te dá vitória O inferno fez tudo Investe logo Pra descontar Quando o brilho que não deu certo O teu bem está de medo Se esconder nessa caverna Não resolve Deus que ativar Chegou o assunto O inferno fez tudo O inferno fez tudo Ele é contigo Você é melhor a mim Já foi decidido Vem para impedir Este é o teu momento Se levanta Você vai fazer história Que é a promessa Que eu te prometeu É que eu não fará Se está em suas mãos A tua alma Chora Chora o cheiro de Jesus A sua história Que na terra não acabou Meu inimigo E não vai ter Que vai curar O que eu quero Chora É que eu quero A sua alma Se mereça Tem que adorar E chegar Estou feliz De estar aqui hoje Com vocês Na Celebrai Nossa É a segunda vez Que a gente está aqui E superou As minhas expectativas Porque Nossa Cada dia está melhor Está melhor E eu senti Estou sentindo A presença de Deus Aqui De nove da manhã Até agora Nossa Eu tenho certeza Que quem sai O mesmo ânimo Quem sai daqui Vai sair abençoado Um dos pregadores Oficiais Desse evento Foi o pastor Samuel Procopio Glória 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 E como teve um são e poder de Deus nessa ministração, vidas foram transformadas e impactadas. Glória a Deus! 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 E o grupo, ardendo em fogo, veio encerrando essa ministração com chave de ouro. E o Samuel Procóbio entrou no meio dessas canções e louvou ao Senhor junto com o grupo. Glória a Deus! O que tu faz o joelho, se tu não leva a guerra O que eu cheguei, eu sabia, que é tanto que tu me guia E não passamos, que tu vai amar, não passamos de noite Que tu vai derrubar, não há mais é, se tu me vai vencer O povo inimigo acaba de nascer, e nem a tua espada, nem a tua louca Pega o escudo, mas o que eu quero dizer, e pega o que eu quero, mas eu amo esse livro Pega o inferno que você vai ver, e pega o meu escudo, e me deixe a copar E pega o meu escudo, e pega o meu escudo, e pega o meu escudo, e pega o meu escudo Pega o inferno que você vai avender, e pega o meu escudo Amém. A gente fica a boca da mão, a boca da mão 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 Eu vou pra lá, vou pra terra E meu cheiro de sangra Eu já te vi, não saio daqui Se acontecer, eu vou pra lá E eu já te ensino, eu vou pra aí Então, só que a gente não caiu Tivemos também a parte social nesse evento Onde um de nossos patrocinadores, a escola técnica Sandra Silva Trouxe técnicos em enfermagem para atender a nossa população Aferição de pressão, testes de glicose e orientações médicas Fizeram parte desse grande grupo Onde pessoas puderam ser abençoadas através também da medicina Quantos atendimentos vocês tiveram hoje aqui? Hoje pela manhã, inicialmente, nós já fizemos mais de 200 atendimentos De verificação de pressão arterial Glicemia capilar E orientação da melhor qualidade de vida para a população Num todo Aqui é toda a equipe, né? Vamos mostrar que todo mundo que estava aqui, ó Cuidando dos nossos irmãos em Cristo Uma benção Uma benção, muito atendimento Vocês têm dado orientação também, né? Não só aquele atendimento à saúde Mas vocês têm orientado a população a fazer o quê? A gente tem orientado a hipertensão A glicemia, que é a diabetes Para fornecer ao público um bom atendimento Ah, isso aí E a escola técnica Sandra Silva tem vários cursos, né? Além desses de enfermagem Vocês fazem isso em alguns eventos, não é isso? Vocês estão sempre fazendo caravan Em alguns eventos Levando atendimento médico Levando o atendimento através da área da saúde Administrando sobre vidas Isso, isso mesmo A gente sempre participa com a equipe da saúde Com a equipe de enfermagem Em eventos religiosos Em eventos sociais Para passar para a população Orientações Uma melhor conduta de vida Uma melhor qualidade de vida Evitando o cigarro Evitando a bebida alcoólica Melhorando a qualidade de vida de uma forma geral A própria Sandra Silva Conta-nos como foi que Deus colocou esse projeto em seu coração Eu sou empresária Então a gente tem a escola técnica Sandra Silva Que ela é composta de 20 cursos técnicos E temos aqui no Rio de Janeiro Autorizada pela Secretaria Estadual de Educação Credenciada junto ao CREA Junto ao COREN Junto ao CRQ Mas eu perguntava ao Senhor Como é que eu posso estar ajudando Também trabalhando na obra do Senhor E Deus colocou no meu coração Um ônibus Um ônibus todo adaptado A qual a gente pega nossos alunos Formados na área da saúde E realizamos a ação social Que é exame de glicose, colesterol Aferição de pressão E também tratamento de prevenção contra a obesidade É um trabalho muito bonito Realizado com enfermeiros Com médicos Totalmente voltado a esse trabalho social E através também desse trabalho A escola técnica Sandra Silva É a única escola do Brasil Que ganhou o selo verde Pelo Instituto Chico Mendes É uma questão de honra É promessa do Senhor Então eu quero chamar a sua atenção Você que é empresário Venha trabalhar na obra do Senhor Pega uma causa social E apresenta na mão do Senhor Eu te digo com certeza Você vai estar colocando semente E terra próspera Porque investir no reino do Senhor Não tem melhor investimento Como o reino de Deus O pastor Cláudio Duarte Foi um dos palestrantes Neste evento Um dia com Deus E trouxe uma mensagem direta Do trono de Deus Para impactar o seu coração Com toda a sua irreverência E particularidade ministerial Talvez o zia seja a pornografia Entendeu? Talvez o zia seja o seu apego pelo dinheiro Talvez o zia seja a sua língua grande Eu quero que você faça uma adaptação Do zia para a sua realidade É só isso Só que eu e você precisamos entender Se algo atrapalha o meu relacionamento com Deus O que é que tem que acontecer com este algo? O que é que tem que acontecer? O que é que tem que acontecer? E eu vou falar uma coisa para você O zia não morre de morte natural O zia só morre assassinado Entendeu? E o assassino do seu zia é você Você tem que ter coragem de matar aquilo Que te atrapalha a se relacionar com Deus Deixa eu explicar uma coisa para você Somos um povo pentencostal E gostamos de barulho Mas a glória de Deus traz barulho Mas o barulho não traz a glória de Deus Entendeu? Temos que ter movimento sim Temos que ter barulho Mas com o poder de Deus Senão a Bíblia diz que somos sino Vazios Que só fazem barulho Mas não tem nada além do barulho Certo? Barulho tem que vir acompanhado com relacionamento com Deus Relacionamento com Deus vem após a morte de Uzias Sucesso total Agora em 2013 Um dia com Deus Resume-se nessa palavra Sucesso Casa cheia O Espírito Santo de Deus mais uma vez se fez presente Edificando vidas Libertando Curando Satisfação total Gente, nesse momento já vai dar aproximadamente 22 horas A gente já passou das 12 horas de culto Do nosso um dia com Deus Que é o nosso propósito O povo simplesmente Você vai ver aí nos nossos flashes O povo simplesmente não vai embora Estamos na última ministração da noite Com o pastor Adão Santos Ele está fazendo um ato profético O povo está sedento por Deus O povo está buscando a unção de Deus Deus está curando nesse lugar Deus está batizando com o Espírito Santo Tem gente aqui falando em novas línguas Está muito forte a unção Está muito gostoso Esse trabalho que Deus está fazendo O meu desejo é que você aí na sua casa Possa estar sentindo O que a gente está sentindo nesse lugar Eu oro a Deus e peço e profetizo Que daí de onde você está No seu lar Deus possa te visitar Possa estar trazendo a cura Possa estar trazendo a provisão Possa estar trazendo a libertação Deus vai mudar a sua vida Que esse um dia com Deus Possa estar trazendo para você também Novidades de vida É o desejo da família Celebrar aí para você Cura, poder de Deus E libertação Foram pontos altos Durante a ministração do pastor Adão Campos A sua deficiência visual Não foi impedimento Para que o poder de Deus Se manifestasse sobre as pessoas Naquele lugar Eu vou só tocar com a bola A gente vai levantar E quando ela se levantar Vamos se levantar Que nós podemos lutar Vamos tomar A pergórdia Sai do que é a pergórdia Quando tiver com a pergórdia Ele vai tocar Pode ter dezenas Eu reparto contigo Na resolução de Deus Que eu recebo agora Na resolução de Deus Que eu recebo Só da gloria Eu reparto contigo Da mesma função que Deus obtendeu recebem, só na tua vida mora Da mesma função que Deus obtendeu recebem, só na tua vida mora Da mesma função que Deus obtendeu recebem os meus sonhos Diga pra ele É o mesmo sangue de Deus Recebe o sangue da tua vida Recebe o mesmo sangue Agora Em nome do Senhor Deus É o rapaz contigo Recebe o mesmo sangue Recebe o mesmo sangue Agora Recebe o mesmo sangue Recebe o mesmo sangue Pega o sangue Agora o sangue da tua vida Em nome do Jesus É o rapaz contigo Recebe o mesmo sangue Recebe o mesmo sangue Recebe o mesmo sangue Só na tua vida Eu quero que vocês É o mesmo sangue É o mesmo sangue É o mesmo sangue Eu quero que vocês Se levantem as mãos Se levantem as mãos É o que eu parto com eles Daquilo do Senhor que eu A onda que alguém do Senhor Está escolhendo esta noite Dá um sinal Arrebatem ele Arrebatem ela Agora 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi forte demais a ministração, muita unção, muitas pessoas sedentas recebendo. São 15 anos? São 15 anos de ministério, 15 anos de bênção, 15 anos de lutas também, mas de muitas vitórias. E a minha pergunta aqui, a gente estava conversando um pouco antes, é concernente a sensibilidade do senhor de culto para culto. E eu estava perguntando exatamente ao pastor Adão, como ele enxerga, porque todos sabemos que ele tem uma deficiência visual, e como que ele enxerga a diferença de um culto para outro através do sentido auditivo, né? É, eu percebo através da audição, minha audição é bem aguçada, mas também a gente percebe através do espírito, né? A gente sente de um culto para outro o clima diferente, por exemplo, aqui mesmo, o clima estava gostoso, um clima do céu, um clima celestial, muito bom. Muito bom, ficou com um gostinho até de vigília, o povo não queria ir embora. Eu senti que ali só faltou, assim, a hora de falar, gente, pode ir, porque ninguém arredou o pé, deu amém, deu a benção potestólica, e o povo não saía querendo mais. Isso é muito bom, não é, para o ministro? É verdade, isso é gratificante, todo pregador busca isso, e isso é o que nos motiva a continuar na caminhada, saber que Deus está abençoando o povo, o povo está sendo abençoado por Deus. Um dos momentos emocionantes nesse evento foi quando o vereador Mazinho homenageou o presidente do Grupo Celebrai, Pastor Joel, com uma placa de cidadão Duque Caxiense. Eu, como todos aqui, vamo aqui para louvar, né? E adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas outro dia, eu tive essa oportunidade, eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que trabalha na obra de Deus, que não já diz a obra, ela curta, dia a dia. E esse homem não nasceu em Duque de Caxias, ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Bom Jesus, estava por hora, isso? Ah, João, bom Jesus, ele tem a clarinha de paladinha que é a mãe, né? Ele tem a clarinha de paladinha, mas não é paladinha, não. Ele é de bom Jesus cada porra. Então nesse momento hoje, com o joelho, com a atribuição que eu tenho, queria para o pastor, que lese para a minha vida aqui, nós estamos otorgando a você agora o título de cidadão caxiense. Por tudo que você vem fazendo na obra de Deus, mas tudo que você vem fazendo pelo povo de Duque de Caxias. E a partir de agora, a responsabilidade da nossa cidade, a cidade de Duque de Caxias, é maior, porque agora você é um cidadão caxiense. Parabéns, meu querido. Que Deus continue te abençoar, que Deus continue te dar de saúde para você fazer a obra, a obra de Deus. O evento neste ano de 2013 foi realmente satisfatório, porque nós tivemos sucesso em todas as áreas. Na área espiritual, porque a presença de Deus foi do início ao fim do nosso culto, que foram 13 horas de culto. E tivemos sucesso também de público, porque todo anfitrião, quando faz uma festa, quer ver a sua casa cheia e as pessoas satisfeitas. E nós pudemos ver isso através de quê? Através de depoimentos, do comentário, de cada indivíduo, de cada irmão, de cada irmã, que veio, e já saíram daqui falando e comentando que no próximo ano querem estar conosco, vão chamar mais pessoas para fazerem parte. Então nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito, com tudo que tem acontecido. que Deus os abençoe e fica aí ligadinho conosco que vem mais novidades. Sempre que o procuramos, ele se esconde, mas desta vez, no finalzinho do evento, nós conseguimos fazer com que Joel desse um depoimento. Pastor Joel da Celebrai. Joel, o que foi isso hoje? Olha, eu posso dizer que eu estou surpreso pelo que Deus fez aqui nesse dia com Deus. O dia com Deus foi assim, surpreendente. Deus nos surpreendeu de uma forma tremendamente. Estou muito feliz. Quero louvar a Deus pela sua vida aí do outro lado e profetizar, liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida, toda sorte de bênção. Amém. É verdade. Agora, olha só, Joel, não foi rotativo esse negócio aqui hoje, não. O povo chegou aqui nove horas da manhã, já passaram das dez da noite, são mais de doze horas de culto que passou do nosso propósito. O povo só foi embora porque pegou o microfone e falou, vão. O povo continuou querendo Deus no mesmo ânimo. Senão teria uma vigília. Sem cansaço. O povo sedento. Pessoas vieram de São Paulo, chegaram de manhã e estão indo embora agora de novo. Uma unção diferente. Eu estou muito feliz, irmãos, porque era marcado para doze horas, né, de um dia com Deus. Passou das doze horas e realmente o povo está sedento, está sedento o povo. E só tenho a agradecer e bem dizer o nome de Deus. Fidelidade dele. Amém. Amém. E você que está aí na sua casa, tenho certeza que essa unção está sendo transferida para aí. E ano que vem, dois de novembro, na sua agenda. Você que não veio, marque na sua agenda. Estão te aguardando aqui. Paz. 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 Tchau, tchau.